Essa menina livre que Deus te amou Essa mulher de só que se deu amor Essa viola amiga que harmonizou guerra e liberdade Essa cruz azul da velocidade Não vai partir, não vai morrer Essa verdade santa que fez de voar O coração e a carne e o bem e o mal Essa paixão de vida abria o peito de quem sofria E abria a flor pra quem não sabia Não vai ficar Não vai ficar E esses amantes lhes que já nasceram Vão ser iguais no amor Homens e mulheres Vão ser o mesmo carro no mesmo chão A mesma porta aperta A mesma mão Lá fora a mesma chance Que o mesmo perdão E que da tua boca não saia mais O que faz dois amantes Dois desiguais Dois desiguais E que na tua culpa Não entre mais Não entre mais essa diferença Que faz companho Uma companheira Que vença Que vem Que vem Amar E essa menina Livre Que Deus Amor Essa mulher de sol Que se deu e amou Essa viola Essa viola amiga Que harmonizou Guerra e liberdade Essa bruxa sol Que pela cidade Não vai partir Não vai morrer Vai viver no amor De cada mulher Uma mulher